Oi, pessoal, tudo bem? Falei, tá? Apaga isso. Sei, vai, filha. Hoje nós vamos fazer uma revolução, que a gente já começou, tá vendo? Olha o que é de me deu, mãe. Eu vi. Como agora esse quarto vai ter que caber mais uma criança, essa cama vai sair. As arquitetas fizeram um novo projeto. Agora eu tô indo. Tô vendo, você surfando, sua dúvida. É assim, mãe? Que põe o pé? É. E como é que põe a mão? Assim, ó. É. Vai. Sim? Uhum. Agora é assim, oi, pessoal, tudo bem? O like já tá aí, né, gente? Meu amor, é isso que você tem que, assim, dar o play no vídeo e dar o like no like. E aí é o seguinte, hoje... Gente, eu creio que toda vez eu falo é o seguinte. E eu dei vontade de falar 19 antes do 20, mas eu vou parar. É, tá bom. Esse quarto aqui vai mudar todinho. Quem já me acompanha no Instagram, já siga, já viu uma parte do projeto. E vai ser um quarto novo, essa cama vai sair. Vai vir uma nova cama aqui, que também vai ter casinha, espaço de brincadeira em cima. Acabei duas princesas agora nesse quarto, né? Quando eu mudei pra essa casa, foi assim... A cozinha é enorme e esse quarto, que eu falei, meu Deus, esse quarto tem que ser da Bela e do bebê. Oi? I'm ready. I'm ready. Uau! Que assim? Da da neném. É. E aí a gente vai agora, tem muita coisa nesse quarto, muita coisa que eu quero tirar do... Ah, ele tava procurando isso. E aí, por que assim? Eu vou virar a câmera agora de novo, peraí. Tem muita, 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 muita roupa da Bela, que não serve mais, né? Ele tá aqui. Ah, o Mickey. E a Minnie. E ali no cantinho, que ficava um monte de brinquedo ali, ó. Que ninguém via. Olha, como agora vai mudar o quarto, a gente tem que se desfazer. Agora a gente vai fazer uma organização nesse quarto, né? Oi, Belosa. Vamos tirar um monte de roupa dela aqui que não serve. Vamos ver o que nós vamos doar e o que vai ficar pra bebê. Mãe, olha aqui. Fica aqui tudo. Um monte de sapato que não serve mais. Mãe, olha aqui. Eu vou te dizer uma coisa. Calma em que eles estão no chão, vamos doar. Calma em que eles estão no chão, vamos doar. Tá, então nós vamos fazer a revolução nesse quarto hoje. E sapato também, tem muito que não serve mais. Mãe, eu vou te falar que não serve. Essa bota não serve. Então, a gente vai ter que separar o que vai ficar pra sua irmã e o que nós vamos doar. Tem que estar em bom estado. Então, vamos lá. Nossa, gente, olha a quantidade que eu já tirei. Olha o armário, olha a diferença já. Tudo isso daqui foi doação e pra bebê. Bizarro, olha só. Tinha um pouco de vestido. Agora faltam todas as que eu vou fazer. Muita roupa vai sair. E tem muita roupa que tá guardada, ó. Tá lavada, só que tá com umas manchas feias, sabe? Ó, por exemplo. Aqui. Ó, tá lavadinha. Dá pra ver que tá lavadinha. Só que tem umas manchas esquisitas. Não sei explicar, mas tá me incomodando bastante, sabe? Parece que tá sujo. Aí eu deixei essas daqui separadas. Pra babá poder me ajudar aqui com essas roupas. Tá vendo? Assim, ó. A roupa tá lavada, mas tá cheia de manchinha. Não sei como é que resolve isso. Porque são roupas coloridas, não dá pra pôr candida. Então não dá pra fazer a misturinha, nada. Não sei o que fazer, sinceramente. Aqui são as que eu guardei pra beber. E ali tudo doação. Agora eu vou pegar. A maior parte do tempo sentadinha, assim, quieta. E levanta pouca coisa. Não pega o peso. Então tá tranquilo. Você gostou sim. Oi, Minnie. Oi. Gente, eu já adiantei muita coisa. Ela é minha amiga. Mãe, para. Minha sacola. Cheia de roupas para doar. Tem mais que tirar. E essa daqui é a minha irmã. É. Eu disse brincadeira. E aqui, olha como que eu já tô organizando tudo, ó. Aqui são as camisetas de manga curta. Aqui é de manga longa. Eu já tô escrevendo o que mais ela precisa que eu cumpre. Shorts e saias. Olha só de uniforme como ficou pouco. Tirei tudo pra bebê, né? Pra guardar pra bebê. Mas ficou só um pouquinho, ó. Calça só tem duas. Duas saias e um shorts. E aí que de blusão. Só dois blusões também. E de camiseta. Tem um pouco mais, mas ainda achei pouco. Porque suja muito, né? Às vezes tu usa mais de uma por dia. E aí eu vou comprar um pouquinho mais só. Porque o uniforme eu achei bem desfalcado. Ali também eu já separei tudo. Só tá o que serve nela. E agora eu vou aqui nas roupas de praia de Belotes. Gente, eu tô muito top da balada. Sentada o tempo todo. E tô aqui... Deixa eu mostrar pra pessoal. Excuse me. Ó, aqui são os que sobrou de roupa de praia. As camisetinhas. Olha que beleza. Longa e curta. Os pijamas. Olha quantos pijamas de manga longa, né? Porque eu fui fazendo a modelagem tudo nela. Mas... E o ruim deles é que... Não é que é ruim, né? Que não cabe nas colmeias. Porque eles são muito grandes, né? E aqui meias e calcinhas. Tudo certinho. Tá muito beleza. Olha essa organização, minha gente. Tá muita diferença. Até os pijamas que eu tinha mostrado pra vocês que estavam dobradinhos. Eles coloquei em coméia também, ó. Acabei de comprar pela internet mais coméia. Essa pra ficar tudo certinho. Porque essa daqui ela vem só até aqui, ó. Da gaveta. E essa daqui que é transparente, ó. Ela vai inteirinho. Da hora. Deixei cair. Mas tá vendo a diferença? Essa aqui vai só até metade. E essa vai inteira. Então eu peguei mais dessa daqui. Que olha como fica top. Arrasei, né? Gente, agora eu vou conversar com vocês aqui deitadinha na cama mesmo. Vocês viram que a gente organizou o quarto das meninas? Ih, por que eu tô organizando tanto? Tentando livrar espaço? Porque agora começou a chegar o enxoval da bebê. Como vocês estão vendo. Que tá chegando bastante coisa. E eu vou ter que remanejar o armário delas lá. Porque até então tava lotado de coisa. O que eu queria falar pra vocês é o seguinte. O projeto do quarto delas chegou. E é incrível. É absurdamente maravilhoso. E agora eu quero mostrar pra vocês como é que vai ser. E quero que vocês saibam que vai ficar igualzinho o projeto. Na minha sala. Minha sala ficou igualzinho. A gente planejou cada item. Ele é um projeto muito realista. Quem fez foram as meninas da Armar Arquitetura. Eu vou deixar o arroba delas aqui. Porque elas são sensacionais. Pode contratar elas de onde você estiver. Assim, do Brasil e do mundo. Porque a gente faz toda uma programação online. E elas fazem todo o projeto, né? Do quarto. E também do jeito que você... Elas te passam a lista pra você comprar tudo o que elas estão indicando. Pra ficar realmente o projeto idêntico. Elas passam o nome da tinta, etc. E vocês vão ver agora o projeto que é a coisa mais incrível desse planeta. Bom, então vamos lá. Prestem atenção. Elas fizeram o primeiro projeto. Quem me acompanha no Instagram já viu. E eu resolvi fazer algumas modificações. Eu quis, como vocês conseguem ver aqui, ó. A cortina. Eu quis a cortina inteira, né? Do teto até o chão e a parede toda. Pra vocês repararem, aqui temos uma piscina de bolinhas. Que desce direto do escorregador. E aí elas vão subir pelo escorregador com esse corrimão. Porque ele não é muito íngreme. Então ele é bem mais tranquilo, né? E aí lá em cima da casinha também é um espaço bem grande de brincadeiras e tal. E do ladinho da cama delas tem nichos. Então a caminha vai ser bem aqui coladinha. E tem nichos onde elas vão poder guardar itens, né? O princípio a bebê não vai ter berço, né? O bercinho vai ser no meu quarto. E quando ela passar pra essa cama, quando ela for dormir na caminha dela, ela vai ser toda cercadinha a cama. Então essa é uma visão do quarto. Vamos para a próxima. Bom, aqui é um outro ângulo onde vocês conseguem ver melhor a piscina de bolinhas, ó. É num tecido espumado, né? E desce aqui o escorregador direto nas bolinhas. Aqui vocês conseguem ver que tem um quadro com tema de balé. E a letra B, que é a letra do nome delas. Estão vendo que aqui é o espelho que ele já existe. Só que nós vamos dar uma modificada nele. Com luz de letra, bolserris. E as paredes são todas rosas. O teto era rosa também. Elas preferiram deixar o teto branco. Isso é o que dá um ar mais clean e mais aberto. Ah, eu não comentei com vocês também desse armário. Aqui tem um armário espelhado nessa lateral direita. E vai ter cabideira. Vai ser só da bebê esse daqui. Porque o da frente é todo da Bela. Então esse aqui ficou pra bebê. Então aqui vocês conseguem ver. A cama vai ser a cama box. Pra ter baú embaixo eu consegui guardar brinquedos, coisas. E uma outra visão do quarto aqui. Deste lado. Dá pra ver bem a cortina aqui. Ficou a parede inteira de cortina. E aí a Bela escolheu que tem um balanço no quarto dela. E eu achei esse muito bonito. Porque ele tem alguns detalhes em dourado. Que combina com o quarto. E olha que belezinha. E esse é o quarto das minhas princesas. E aí galerinha? Gostaram do projeto. Ele vai chegar mais rápido do que vocês imaginam. Porque a gente fechou ele faz uns 10 dias. E desde o dia que a gente fechou eu já contratei o marceneiro que as arquitetas indicaram. Fechei com ele de cara. E me prometeu aqui a entregar de 35 a 40 dias. A gente sabe que essas promessas quase nunca acontecem. Mas eu tô esperançosa que ali até primeira quinzena de março. O quartinho delas já esteja pronto. Por ansiedade, né? Mas eu quero mesmo. Ai, vai ser lindo. Eu já vou fazer a pintura. Vou vender essa caminha que tá aí. Tô vivendo um sonho, gente. Tô... É pra isso que eu nasci. É pra isso. É pra fazer isso que eu nasci. Não é pra outra coisa. É pra fazer isso aí. Deixa o like se você não deixou. Se inscreve. Se você não tá inscrito. Conversa comigo no Instagram. E compartilha esse vídeo com algum amigo. E compartilha esse vídeo com algum amigo.